E aí pessoal, seja muito bem-vindos a mais um vídeo, meu nome é Douglas Lobo, você está na Lobo Exóticos E no vídeo de hoje nós faremos um unboxing de um terrário muito legal Que nós vamos colocar a minha tarântula mais bonita Mentira, eu falei isso só pra chamar a sua atenção Eu não sei se é a tarântula mais bonita da minha coleção Tenho que fazer uma análise disso aí Mas com certeza é uma das tarântulas mais bonitas da minha coleção e do mundo Eu estou falando da Cromatopelma Ciabopo Bensis Eu acho que eu não pronunciei corretamente Eu nunca pronunciei esses nomes corretamente E não é por causa de saber inglês ou não saber inglês Ou russo, espanhol, português de Portugal, português Realmente é muito difícil Eu fiz um teste com a minha esposa E pedi ela pra ficar falando o nome de algumas tarântulas E nem ela, que é nativa da língua inglesa Não pronunciou esses nomes corretamente Então eu já vi muitas piadinhas sobre pronunciar esses nomes incorretamente Não ligue pra isso Realmente são nomes difíceis de pronunciar E eu não tenho vergonha nenhuma de falar que eu não sei pronunciar esses nomes Enfim, nossa GBB, a famosa GBB Nós faremos o unboxing desse terrário E vamos colocar a nossa GBB nesse novo terrário Pra quem não sabe, pra quem não me segue lá no Instagram Galera do Instagram já tá ligado, vou deixar linkado aqui no Instagram Eu adquiri uma GBB adulta, fêmea, a coisa mais linda E eu peguei ela logo algumas semanas dela ter feito a sua equidize E no vídeo de hoje vocês vão ver, tá até lá ainda a pele dela E nós vamos colocar essa coisa maravilhosa nesse terrário Vou deixar um takezinho dela aí pra vocês verem que espécie é essa E é isso No vídeo de hoje, agora, nós vamos abrir essa belezinha Não vai ser um unboxing assim, que eu vou pôr uma câmera aqui em cima Aquela coisa doideira não Vou abrir aqui na frente de vocês, mostrarem Esse terrário eu paguei 25 dólares nele Normalmente ele custa 39, 42 nas lojas Mas eu comprei ele na feira de animais exóticos Tem mais ou menos um mês que eu fui Isso aqui, lacrado, fechado até hoje A minha intenção era de colocar aqui nesse terrário No futuro, a nossa feijão Nossa Little Cat sabor pilópsio Porém, vai demorar demais pra feijão vir morar aqui E como eu adquiri essa coisinha maravilhosa Nós vamos estar colocando ela aqui hoje E vamos abrir essa doideira aqui Que eu vou mostrar pra vocês É um terrário maravilhoso Tem entrada de ar Muito, muito louco À medida que o canal for crescendo For entrando o dinheiro do YouTube Eu pretendo ter um padrão de terrários aqui no canal E eu quero ter esses terrários mais bem trabalhados Legalzinhos Vamos lá Espera o queijo Deixa eu abrir essa doideira Ah, que doideira Olha só como é que tá aqui Uma caixa dentro de outra caixa, tá ligado? Ah, não é muito grande não Olha só Isso aqui, ó Essa entrada aqui, ó Essa entrada de ar Muito louco esse terrário Muito, muito louco Quero padronizar no futuro E nele, vou mostrar pra vocês Lá no fundo, tá vendo? É tipo uma parede artificial E vamos lá Vamos abrir Muito louco Aqui, ó Como eu tô falando Isso aqui É as entradinhas de ar E aqui, ó É uma trava Que, vamos supor, tem criança em casa Não abre Aí coloca aqui Aí já vai abrir Vamos lá Vamos dar continuidade nisso aqui Uma tampa qualquer Não tem nada Tampa de baixo E tá aí O terrário é isso aqui, ó Olha que coisinha mais maravilhosa Em cima É uma grade E essa grade aqui A gente pode abrir Pode alimentar as tarântulas por cima Abre Essa travinha aqui É para abrir o terrário E além disso Tem um plastiquinho aqui Já deixa eu tirar ele E além disso Na própria tampa Tem algo bem interessante Que é isso aqui, ó É uma entrada de ar a mais E já deixa eu mostrar pra vocês Lota aqui Travinha Fechou? Tá aí Um terráriozinho bem legal Gostei mesmo Bem interessante Que é o seguinte Abriu aqui Um plástico Olha aqui, ó Isso aí Essa teteiazinha Gostei, viu? Não é muito grande É o... Eu acho Assim Achei pequeno demais Mas Vai dar Eu acho que Na próxima muda A gente vai ter que trocar Ela de terrário Eu não esperava ser tão pequeno assim Mas não vai fazer mal pra ela Vai ser bem legalzinho É uma tarântula Que é semi-arbóreo Então nós vamos colocar Um pouco de substrato E colocar algumas coisas Pra ajudar ela na formação de teia Ela faz bastante teias E é isso Vamos pro chão Lá pro tapete Onde eu trabalho E vamos colocar nosso GBB Nesse terrário Magnífico E vamos colocar Essa bebezinha Na nova casa dela E vamos lá E vamos lá E vamos lá E essa belezinha E vai ficar aqui Do lado da Thomas E voltamos aqui E eu quero pedir mil desculpas O vídeo ficou curto Já sei que vocês não gostam De vídeo curto aqui no canal Mas a parte onde eu estava Colocando substrato No terrário Decorando Eu perdi Não sei como Na hora que eu fui passar Transitar as imagens Os vídeos Para o computador Para editar Estou procurando Cadê o vídeo Montando o terrário Gente Não sei o que aconteceu Mil perdão Pedei mais atenção Nos próximos vídeos E é isso Fica assim A construção O terrário da nossa GBB E a nossa coleção Só vai aumentando Aumentando Tem muita coisa Para chegar ainda Muitos terrários Para montar E por hoje é só Voltaremos No próximo vídeo Vou dar uma pausa Agora No próximo vídeo Com as tarantulas A gente vai olhar Agora mais Para os répteis Para os anfíbios Também E é isso pessoal Obrigado por assistir Se você tem qualquer dúvida Sugestão Crítica Deixa nos comentários Não esquece de dar o like Que ajuda muito E é isso Obrigado por assistir Te vejo no próximo vídeo E valeu Tchau